Quando surge, família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar, então, que o Porto deve avançar pra ter o Gabriel Verón, mas será que o Palmeiras vai facilitar isso? A gente tem o Piqueires, vai ficar muito tempo de fora? Já tem lesão detectada, é isso mesmo. E o Gabriel Jesus expondo uma confusão com Mina, olha só, hein, os caras eram trutinha, e agora? Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá? Vem comigo, então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, iniciando esse vídeo muito bem, valeu mesmo pela presença de todos, por vocês chegarem sempre aqui no vídeo com a inscrição e com o like de vocês, beleza? Isso daí ajuda demais a gente. Então, só pra dar um recado rápido aqui pra vocês, então eu trouxe aqui hoje o meu amigo Guga. O meu amigo Guga, ele disse o seguinte, cartinha, eu vou separar aqui pra você algumas vagas pra você dar pra sua audiência, e eu vou ensinar eles a ganharem até 3 mil reais. Pode ser uma renda fixa pro pessoal ou uma renda extra. Olha que top! E isso daí, o pessoal só vai precisar de um celular conectado na internet. Rapaziada, o Guga tá ajudando milhares de pessoas com esse trabalho. Então, se liga nesse recado. Duas coisas que eu não acreditava na internet, era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui, como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que tá acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também pra minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante 50 mil. E o que é que eu vou fazer? Pra ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só pra essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado, ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva o meu contato, que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado. É, rapaziada, como vocês viram aí, então é super fácil, super tranquilo. Tem diversos depoimentos, o pessoal colocando em prática e ele vai dar uma aula gratuita pra você já começar a entrar nesse ramo, beleza? É super fácil, então você só tem que chamá-lo aqui embaixo no link no comentário fixado e adicionar o número dele. Não esquece de adicionar o número do Guga, fechou? Porque assim você consegue ganhar essa aula gratuita. Tamo junto. Pessoal, é o seguinte. Então, no jogo de ontem, a gente viu que o Piqueires saiu quase perto do final da partida e a gente ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Será que ele está lesionado? E sim, está. Constou uma lesão. É o seguinte. O Piqueires, ele está com mialgia, mialgia, na coxa esquerda. O famoso dores musculares. Dores musculares. É como eles colocam, então, a mialgia. Dores musculares. Isso daí, rapaziada, assim, se não é uma pancada, uma torção, um estiramento, essas coisas que são bem fortes, é famoso, muito jogo e está cansado. Sem sombra de dúvidas. O cara, ele está disputando muita partida. Ele ficou um tempo aí lesionado, um tempinho fora, mas ele retornou. E assim, né? Imagina, o cara, ele fica, vamos supor, 15 dias lesionado, né? 15 dias fora do ritmo dele. Não que ele fique sem treinar, mas ele faz um trabalho físico, mas não tem aquela intensidade. Não entra em campo, não disputa rachão, tudo isso. Quando ele entra e começa a fazer, voltar à rotina dele, é onde dá esse negócio aí, que é dor, estiramento, é tudo isso, né? O cara fica cansado e dá aquele negócio no músculo. Então, isso daí é o famoso cansaço, né? Hoje mesmo, nessa última coletiva, o Abel falou, meu time está 40%. Se chegar a 50%, rapaz, estou estourando fogos aqui e feliz. Então, o time do Palmeiras está cansado. É muita partida, né? Por um lado, ter saído da Copa do Brasil, né? Pensando por isso, talvez tenha sido bom. Mas a gente sabe que olhando friamente não é. Mas se for para olhar para esse lado do cansaço do time, talvez seja até uma boa ideia. Então, torcer aí para o Piqueires, retorne logo. Pelo menos, o jogo de quinta-feira contra o América, ele está fora. Isso é certeza, tá? Pessoal, dando sequência aqui, é o seguinte. O Gabriel Litron, ele fez gol ontem, né? Teve gente que veio me cobrar, acredita? Nos comentários, eu falo, reclamar do cara. Eu falo, não é, reclamo. Reclamo. O cara estava na noitada, bebendo, enchendo. O caneco não é para reclamar. Reclamo. E ele fez o gol. Que faça mais 50. Que calhe minha boca. Que faça mais 50 gols, o Verão. É isso que a gente quer. E faz parte do jogo, cara. Ele fez o que ele é pago para fazer, né? Jogar e fazer gol. É o mínimo. Ganha bem para isso. Então, é o seguinte. Ele tem o Porto vindo para cima do Gabriel Verão. O Palmeiras não facilitará isso. Não vai deixar tão fácil assim. Porque o Porto, ele quer pagar 10 milhões de euros, né? Cerca aí de 57 milhões de reais. É uma boa grana. Não deixa de ser. Só que os caras nunca pagam a vista. Começa por aí. Os caras acham que é... Aqui é que nem Casas Bahia. Os caras querem fazer em 3, 4 vezes. Não dá. O cara é Porto, né? Não é o mingau aí do canto do mundo. Não. É o Porto. Então, é um clube que tem expressão. É um clube que tem grana. Tudo isso. E o Palmeiras não quer que seja parcelado. E também não quer que seja... O quê? 12 milhões. Porque, querendo ou não... O Gabriel Verão, por mais que ele tenha pisado na bola... A imagem dele fica suja. Fica mais aqui, né? Mas ele ainda é um dos meninos prodígios que a gente tem no Brasil. É um cara que tem... Os números são bons. Disputou já jogos pela Seleção Sub-20. Pelo time do Palmeiras Sub-20. Ele pulou uma categoria pra vir direto jogar com os profissionais. Tem gols na base. Tem gols no time titular, no time profissionais. Então, ele é um cara que tá bem descolado no mercado. Ele é bem visto. Então, o Palmeiras sabe que... Pô, 19 anos. Cara, lembrando, rapaziada. O Verão tem 19 anos. A gente, às vezes, fala como se ele tivesse 20, 21, 22. Não. Ele tem 19. Você vê como o garoto é novo e ele ainda tem muito a oferecer. Até Palmeiras mesmo. Porque tanto que ontem quem decidiu uma partida. Mais três pontos. Pra colocar a gente na liderança do campeonato novamente. Infelizmente, foi com o gol dele. Então, qualidade tem. Porque o Navarro acho que não faria aquele gol. Então, o Verão fez. Ótimo. Também ele perdeu uns 4 ou 5, né? Tá perdendo um gol desde o outro de São Paulo pra fazer esse. Mas fez. Beleza. Colocou a gente lá onde queria. Agora, o Palmeiras não facilitará por causa disso. Porque viu que tem qualidade. E esse gol do Verão, cara, põe ele em evidência lá em cima novamente. Põe ele na prateleira lá que o Palmeiras quer. Na realidade, o Palmeiras quer vender. Porque sabe que aquilo ali é um problema na mão. Só que quer um valor, claro, um valor melhor do que a gente tem hoje, né? É o seguinte, pessoal. Agora, à tarde, veio o pessoal começou a colocar muito... Começou a vazar na internet. Vazar não, né? Começou a pipocar muito na internet. Uma entrevista do Gabriel Jesus, onde ele tava falando do Mina. E ele disse que ele não sabe por quê, não sabe em qual momento o Mina se tornou uma pessoa bem diferente do que era no Palmeiras. Onde eles eram amigos, eles jogaram o Campeonato Brasileiro de 2016. Foram campeões. O Mina aqui, tudo. O Gabriel Jesus jogando junto. Tudo aquilo. Mas hoje ele falou, cara, que os caras estão brigados. Que o Mina fala mal dele. O Mina quer pegar ele durante a partida. E ele falou que isso daí acabou acontecendo, né? Pelas últimas partidas que ele jogou contra. Talvez seja aquela coisa, né? Porque o Mina, ele é do Tottenham. E o Gabriel Jesus, ele estava no City. Então, a disputa da tabela tava totalmente ao contrário. O City lá em cima na tabela e o Tottenham lá embaixo que tava quase caindo. A disputa foi bem, bem totalmente assim. Virar a tabela e o Tottenham ficava em cima. Porque os caras estavam caindo, olha só. E isso daí foi o que ele disse. Falou, rapaziada, então acho que por causa disso. Dessas coisas de partida, essas coisas. Ele começou a falar mal de mim e aí também não dá, né? E ele falou, xingou, xingou. Ele mandou uns palavrões lá pro Mina ficar bem orientado nas ideias. Beleza, rapaziada? Comenta aqui embaixo. Use o campo de comentários. Se você não é inscrito, se inscreve aqui. Dá essa moral. Não esquece de passar no Guga. Link no comentário fixado aí. Dá essa moral pra você ganhar uma aula gratuita. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência por fazer parte disso aqui. Falhou!